Olá, pessoal! Eu sou a Elza Silva, sua professora de inglês. How are you? Como vocês estão? I hope you're very well. Eu espero que vocês estejam muito bem. Welcome to our English class number 25. In fact, the last one. Sejam bem-vindos à nossa última aula de inglês do ano letivo 2021, a aula número 25, ok? Eu sou parta, tenho cabelos crespos, ondulados, de tamanho médio. Meus olhos também são castanhos, como o meu cabelo, e eu uso óculos com haste vermelha. Hoje estou vestindo uma blusa preta, com guarda-pó branco sobreposto. E na parte do trás do vídeo, vocês podem visualizar as logomarcas da Secretaria de Educação e da Prefeitura Municipal de Feira de Santana. E ao nosso lado, a nossa intérprete, Cristiane Reis, ok? Let's start our last class, English class. Então vamos começar a nossa última aula, a nossa última aula de inglês. E o que é que nós vamos falar, né? Sobre o que é que nós vamos falar hoje? Olha o nosso tema, Celebration Review. Então, para festejar este último momento, eu começo trazendo para vocês uma mensagem. Mas antes dessa mensagem, é importante que a gente defina os nossos objetivos de aula. What are you going to learn today? O que é que nós vamos aprender hoje? Nós vamos construir repertório cultural, ampliar, né? Mais ainda esse repertório que nós construímos ao longo do ano, através do contato com manifestações artísticas culturais, hoje em específico a música, vinculadas à língua inglesa, valorizando a diversidade. Que é a partir dessa música que eu trago uma mensagem de último dia de aula de inglês para vocês. Vamos também explorar ambientes digitais para a construção do repertório lexical da língua inglesa, como filmes e vídeos. Ok, let's go! Mas não se esqueçam que antes é importante a gente organizar o nosso caderno de inglês. Então, escreva aí o cabeçalho em inglês, colocando skill, o nome da escola onde você estuda, student, o seu nome, grade, a série que você faz, date, a data de nossa aula de hoje, and teacher, o nome de sua professora ou de seu professor de inglês. Abaixo do cabeçalho, escreva o tema de nossa aula de hoje, celebration, review. E é importante também lembrar daquelas preciosas dicas de organização. Tips. Class, a crisis size, é um título que você pode usar quando for realizar atividades de classe. Homework, a atividade de casa. Em doubts, são aquelas dúvidas que surgem durante a aula, que é muito natural do processo de aprendizagem. Então, só anote-as e tire-as na primeira oportunidade que você tiver na aula de inglês. Ok? Let's go, student's. Então, para começar o nosso encontro de hoje, anote essa pergunta em seu caderno. What does me in vacation time? Essa pergunta irá direcionar o nosso encontro de hoje. Então, o que é que significa essa expressão vacation time? Do you know? Você sabe? Não vou dizer agora. Nós vamos descobrir juntos durante a aula. Ok? So, let's go. Vamos lá. Para começar, vamos assistir esse vídeo. Observem o título, going on holiday. Hum, essa expressão on holiday, ela significa o que exatamente? Vamos descobrir? Acho que vocês vão gostar. O que você viu no holiday? Vamos lá em Londres. Oh, você gostou lá? Sim, eu gostei muito, mas minha esposa não gostou muito. O que você viu quando você estava em Londres? Nós visitei o Museu Natural History e viam Big Ben. Oh, e você viajou no meio do outro? Sim, nós viajou no meio do outro e viajou no meio do outro. E aí, você vai achar em Londres? Você vai achar em Londres? No, eu não. Meu mulher foi achar em ela e a hospital. Oh, você vai achar algo interessante? Ela achou uma t-chira com a picturesca de Londres e uma polícia de Londres em casa. Oh, você falou com a polícia de Londres em casa? Você estava no lugar de Paris? Sim. O que você vai achar em Londres? Você vai achar em Londres para ir e farms? Sim. Você vai achar em Londres? Ele foi muito útil. Ele me achou como chegar em Londres em casa. Did you go on holiday last year? No, I didn't. I lost my job, so I didn't have enough money. Oh, I'm sorry to hear that. Have you found another job? Yes, I have. So for my next holiday, I'd like to go to America. I went to the USA five years ago. Ok, student. Sim, então, será que você já conseguiu descobrir o que significa going on holiday? Ok? Então vejam que nessa primeira parte do vídeo, eu exibi para vocês um diálogo entre dois personagens e eles estão tratando de um tema que eu não vou dizer para vocês ainda sobre o que é. Então vou exibir agora o segundo momento do vídeo e nesse segundo momento você tem legendas em inglês. E eu te pergunto, what are they talking about? Então sobre o que é que eles estão falando? Ok, let's go. Just a moment, please. Só um minutinho, por favor. Let's go. Where did you go for your holidays last year? We went to London in England. Oh, did you like it there? Yes, I liked it a lot, but my wife didn't like it very much. What did you see when you were in London? We visited the Natural History Museum and saw Big Ben. Oh, and did you travel on the underground? Yes, we traveled on the underground and went on a double-decker London bus. Did you go shopping during your trip to London? No, I didn't. My wife went shopping, but I stayed in the hotel. Oh, did she buy anything interesting? She bought a t-shirt with a picture of London on it and a plastic policeman's helmet. Oh, did you speak to any London policemen while you were on holiday? Yes. My wife asked a policeman for directions. Was he friendly? Yes, he was very helpful. He showed us how to get to Trafalgar Square. Did you go on holiday last year? No, I didn't. I lost my job, so I didn't have enough money. Oh, I'm sorry to hear that. Have you found another job? Yes, I have. So for my next holiday, I'd like to go to America. I went to the USA five years ago. What are they talking about? Então, sobre o que eles estavam falando? Vocês conseguiram descobrir? Então, este diálogo entre esses dois personagens, na verdade, eles tratam de um tema que nos interessa, que são as férias. Então, eles estão conversando justamente sobre o que é que eles fizeram ou não puderam fazer nas férias do ano passado. Então, um desses personagens, ele disse que viajou para Londres, na Inglaterra, com a esposa, e lá eles visitaram dois pontos turísticos interessantes, que é o Big Bang e o Natural History Museum, ou seja, o Museu de História Natural. Além disso, eles viajaram de metrô e de ônibus de dois andares, e fizeram muitas compras. Já a outra personagem disse não ter podido viajar, pois estava desempregada. Mas, felizmente, neste ano agora ela planeja conhecer a América, já que ela conseguiu um novo emprego. Ok, estudantes? Então, vocês sabiam, então eu trago para vocês aqui agora algumas curiosidades que estão vinculadas ao vídeo que nós assistimos anteriormente. Observem que eu trago para vocês aqui, United States of America, e USA em inglês, né? United States of America, and here, United Kingdom, UK, que é o Reino Unido. Então, observem que aqui abaixo da expressão o United Kingdom e o UK, ou seja, Reino Unido, eu coloco o nome de alguns países. England, Inglaterra, Scotland, Escócia, Wales, o país de Gales, e North Island, a Irlanda do Norte. Por que que eu coloco o nome desses quatro países? Porque eles formam o que a gente chama de Reino Unido. Ok? So, ambos falam a língua inglesa. English, o language. Agora, o que eu gostaria de destacar para vocês são esses dois termos. Eu acho que vocês devem ter observado que no diálogo aparece muito essa expressão holiday. E durante a aula, vocês vão observar que eu utilizo muito a expressão vacation. Então, qual é a diferença? Porque nos Estados Unidos, eles utilizam a palavra vacation para se referir às férias. Já no Reino Unido, a palavra férias é holiday. Então, existem essas diferenças. Às vezes, como também aqui no nosso país, não é isso? Isso acontece. Às vezes, a gente utiliza uma determinada palavra como sentido aqui na Bahia, mas em outros estados pode adquirir um novo sentido. Ou um determinado objeto, uma determinada coisa tem um nome diferente. Por exemplo, a tangerina. Tem lugares aqui no Brasil que é bergamota, mexerica. Então, essas diferenças linguísticas são naturais. Ok, students? Agora, eu gostaria também de lembrar que a palavra holiday, no Reino Unido, ela pode ser utilizada tanto para férias quanto para feriado. Já nos Estados Unidos, não. Férias é vacation. E holiday, nos Estados Unidos, é feriado. Ok, students? Então, vejamos aqui alguns exemplos. I need travel to Hawaii on my summer vacation. Então, eu vou viajar para o Havaí nas minhas férias de verão. So, for my next holiday, I'd like to go to America. Então, para as minhas próximas férias, eu gostaria de ir para a América. Se ligaram aí na dica? Então, vacation, férias, nos Estados Unidos. E holiday, feriado, nos Estados Unidos. Já no Reino Unido, tanto faz você utilizar holiday para férias quanto para feriado. Agora, observe que eu coloquei este S dentro do parênteses. Por quê? Porque você também pode encontrar a palavra holiday com esse S. Holidays. Que se refere às férias ou ao feriado no Reino Unido. Ok, students? Let's go. Temos mais curiosidades. Did you know? Você sabia? Observe o que é que eu espelho aqui para vocês. To travel. Ele pode ser o verbo viajar, mas também ele pode ser usado com o substantivo viagem. Travel. É claro que a gente elimina o to. Porque o to aqui representa que este verbo está na sua forma normal. Ou na sua forma infinitiva. Então, quando é que a gente vai descobrir que travel é verbo substantivo? Pelo contexto. Observe aqui os exemplos. We traveled on the underground. Então, nós viajamos no metrô. Então, aqui eu estou usando o verbo travel. Indica uma ação de viajar. E nesta situação, the movie discusses the future of time travel. Então, o filme discute o futuro das viagens. Observe que viagem aqui é substantivo. Viagens no tempo. As viagens no tempo. Ok, students? E também vocês vão encontrar em alguns diálogos a expressão trip. Que também pode ser usado como substantivo viagem. Observem o exemplo. Did you go shopping during your trip to London? Ou você foi às compras durante sua viagem a Londres? Se ligou aí na dica? So, let's go. Vamos lá, porque o dia de hoje promete. O que é que nós aprendemos em nossas aulas anteriores sobre o tempo passado simples do inglês? Então, primeiro, nós estudamos os irregular verbs and irregular verbs. Os verbos irregulares e os verbos irregulares. Qual a diferença entre eles? Se ligue aí no exemplo. Onde você foi nas férias, nas suas férias do ano passado? Então, veja que eu estou construindo aqui uma pergunta que se refere ao passado. Então, toda vez que eu fizer isso em inglês, eu tenho que usar o auxiliar did. Did you go? Então, o verbo fica na sua forma normal e antes do verbo eu coloco o auxiliar did. Porque ele representa o tempo passado. We went to London in England. Nós fomos para Londres na Inglaterra. Então, aqui nós temos o verbo go, que é o verbo ir, no passado. Went. Lembrando que este verbo é considerado irregular, porque os verbos irregulares do inglês, o passado deles é particular, é específico. Cada verbo tem a sua própria maneira de fazer o passado. Então, passado de go, went. Ok, students? So, oh, did you like there? E você gostou de lá? Olha aqui novamente uma pergunta no passado. Auxiliar did, sujeito you, e o verbo like, na sua forma normal. E yes, I liked it, I loved by my wife, didn't like it very much. Então, ele perguntou aqui, né, se você gostou de lá, né, de Londres. E o que é que ele diz? Sim, eu gostei muito, mas minha esposa não gostou. Então, observem que aqui neste caso, o like, ele é um verbo regular. Todos os verbos regulares no inglês, como é que a gente deve formar o passado? Acrescentando a expressão é, de, i, de. Vejam que like é um verbo que já termina com a vogal e. Ora, se o verbo já terminar com a vogal e, não precisa repetir o e. Basta acrescentar o de. E observem aqui que nós temos uma negativa. Então, como é que a gente faz a negativa? Você pega o auxiliar did, mas a partícula not. E você pode fazer a contrata, né? Em vez de did not, você pode usar did not. Ok, students? Não se esqueçam de que o verbo fica na sua forma normal. Like. Let's go. E o que é que nós aprendemos mais ainda sobre o tempo passado simples? Nós vimos algumas time expressions. Que são aquelas expressões, aquelas palavras, que representam o tempo, a época, o período em que a ação aconteceu. Então, se liguem aí nesses exemplos que eu extraí do vídeo que vocês assistiram. Where did you go for your holiday last year? Então, onde você foi, né? Nas suas férias do ano passado. Onde, né? Last year. Ano passado. I went to the USA five years ago. Então, eu fui para os Estados Unidos há cinco anos atrás. Que é outro exemplo. Então, nós temos aqui last year, que é uma time expression, que indica o tempo passado. E temos five years ago. Ok? Para a gente relembrar também este assunto. Next one. Próximo. Nós vimos também a respeito do verbo to be. Was and were. São os dois termos do verbo to be que eu utilizo para expressar ideias no passado. Se liguem aí nos exemplos. Was he friendly? Ele foi amigável? Então, vejam por que eu utilizei o was e não o were. Lembre-se de que eu utilizo o was para as seguintes pessoas do discurso. I'm, eu, I was, he was, she was, it was. Eu só vou utilizar o were para as demais pessoas do discurso. You were, we were, and they were. So, was he friendly? Ele foi amigável? Yes, he was very helpful. É, sim, ele foi, né? Muito legal, né? Muito útil. When you were in London? Então, quando vocês foram em Londres? We were in London last year. Então, nós fomos em Londres ano passado. Ok? Let's go. So, vacation time. Lembram que a gente começou a aula de hoje? Eu perguntando para vocês o que significava essa expressão? Vacation time is when you don't go to school or work. Então, é aquele momento, aquele período, quando a gente não vai para a escola ou não vai trabalhar, né? No caso das pessoas que trabalham. Então, seria um tempo, uma época de relaxar, uma época de férias. Agora, nós vamos falar sobre as atividades que nós podemos fazer enquanto estamos on vacation, de férias, or on holiday. Lembram? Vacation, holiday, são expressões que indicam férias. Let's go. What do you do on vacation? Então, o que é que você faz nas suas férias? Or, how do you spend your vacation? Então, como você passa suas férias, eu trago aqui para vocês algumas sugestões. I am going to see a film. Eu vou ver um filme. I am going to visit a museum. Eu vou visitar o museu. I am going to travel to Salvador. Eu vou viajar para Salvador. I am going to have nothing to do. Eu não vou fazer nada. I am going to go to the countryside. Então, eu vou para o campo. I am going to dance with my friends. Eu vou dançar com meus amigos. I am going to read books or magazines. Então, eu vou ler livros ou revistas. Next one. What else are you going to do on vacation? O que é que você vai fazer mais nas suas férias? Porque tudo que eu disse antes é pouco, né? A gente tem que aproveitar bastante esse momento. Let's go, students. I am going to listen to music. Eu vou ouvir música. I am going to play computer games. Eu vou jogar jogos de computador. I am going to visit my grandparents. Eu vou visitar meus avós. I am going to have a barbecue. Eu vou fazer um churrasco. I am going to go to the movies. Eu vou para o cinema. I am going to ride a bike. Eu vou pedalar bicicleta. O que é importante também praticar exercícios agora nas férias. I am going to fly a kite. Eu vou empinar uma pipa. Ok? O importante é que você tenha um happy holiday. Que você tenha umas férias felizes. Ok, students? So, let's go. Vamos lá. Vocês se lembram desse cantor? Então, ele é o Farrell Williams. Vamos ler junto comigo para lembrar sobre ele? Ele foi nascido em 1973 em Virginia, USA. Ele é um rapper, recorde, producer, singer, songwriter e entrepreneur. Então, ele nasceu em 1973 na Virginia, nos Estados Unidos. Ele é um rapper, um produtor musical, um cantor, um compositor e um empresário americano. E agora, em homenagem a esse último encontro do ano, eu ofereço para vocês esta música de Farrell Williams, happy. Mas esta música ainda é interpretada por... Let's go. E agora, em homenagem a esse último encontro do ano, eu vou falar sobre ele. Vamos lá. Música 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 Clap along if you know what happiness is to you Clap along if you know what happiness is to you Clap along if you know that that's what you want to do Let's go! Bring me down, can nothing Bring me down, I said the level's too high Bring me down, can nothing Bring me down, let me tell you why Bring me down, can nothing Bring me down, my level's too high Bring me down, can nothing I said I'm happy, happy Yeah, yeah Epa, que música animada, hein? Dançaram muito aí? Eu me segurei, viu? Pra não me levantar da cadeira. E então, gente, com base nessa música, eu destaco esse trecho. Para deixar essa mensagem para vocês no nosso último dia de aula, ok? Então, a nossa palavra-chave é happy Felicidade, né? Ser feliz Because I'm happy, clap along if you feel like a room without a roof Because I'm happy, clap along if you feel like happiness is the truth Because I'm happy, clap along if you know what happiness is to you Because I'm happy, clap along if you feel like that's what you wanna do Can't often bring me down, my level's too high to bring me down Então, na nossa língua, esse trecho diz Por que estou feliz? Bata palmas se você se sente num quarto sem telhado, né? Livre Por que estou feliz? Bata palmas se sente que a felicidade é a verdade Por que estou feliz? Bata palmas se sabe o que a felicidade é para você Porque estou feliz, bata palmas se sente que é isso que você quer fazer Nada pode me derrubar Meu nível é muito alto, né? O nível de felicidade é muito alto Para que me derrubem? Bom, então o que eu deixo para vocês com base, né? Na leitura que eu vou fazer desse trecho, dessa música Que vocês busquem fazer coisas que te deixam feliz agora nas férias E busquem a sua felicidade Lembre-se de que a felicidade é única para cada pessoa, né? Porque cada um tem o seu conceito, o seu ideal de felicidade Não se importe com as coisas negativas que às vezes algumas pessoas dizem Ou falam para nós Não deixe que isto de maneira alguma te desmotive Porque vocês são capazes de realizar todos os sonhos que quiserem Ok, students? E eu fico por aqui Mas não se esqueçam que mesmo no último dia de aula eu vou deixar um desafio para vocês Let's practice because you can't do it Então vamos praticar porque vocês são capazes de realizar o desafio Vacation plans Então agora é a sua vez de fazer o seu plano de férias, o seu projeto Porque até para sair de férias a gente tem que planejar Ok, students? Write three things you are going to do And three things you are not going to do in your vacation Então vocês vão escrever três coisas que vocês pretendem fazer E três coisas que vocês não pretendem fazer nas férias de vocês Então eu já comecei aqui a fazer o meu vacation plans Então só para dar uma ideia para vocês de como vocês podem estruturar esse plano I am going to go to the beach Então eu vou para a praia I am not going to the park Então eu não vou para o parque I am going to stay at home Eu vou ficar em casa Lembrando que nós estamos utilizando a expressão going to Que indica futuro Um futuro que está perto de nós E as nossas férias vão começar logo Não é verdade? Então faça esse seu vacation plans E eu fico aqui esperando que você compartilhe conosco a sua experiência Envie para nós, pode ser, para o nosso e-mail Se você preferir fazer uma foto Você não se esqueça de colocar o celular na posição horizontal E observar a questão de fundo, de luminosidade Para que a sua foto fique bem legal Ok, students? E terminamos o nosso encontro de hoje Lembrando o nosso slogan O slogan de nossas aulas de inglês Que foram exibidas durante o ano letivo 2021 No canal da TV Subaé 10.3 Ou no canal da Seduc no YouTube E qual é o nosso lema? Vamos repetir juntos? Learning English is fun Aprender inglês é divertido Ok? See you next year Vejo vocês no próximo ano Bye! Thanks! Tchau! 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 Obrigado.